Olá amiguinhos, hoje vamos aprender uma oração linda de São Francisco de Assis. Ah, antes não se esqueça de ajudar o nosso canal clicando em gostei aqui embaixo do vídeo e se inscrevendo para receber todas as novidades semanalmente, tá bom? São Francisco é o santinho protetor dos animais. Quem não ama os animais, não é mesmo? Então cuide bem dos seus bichinhos e vamos aprender mais uma oração. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando o que se recebe. É perdoando o que se é perdoado. E é morrendo o que se vive para a vida eterna. Amém. Acesse também nossas redes sociais. Instagram.com.br Santinhos Facebook.com.br Santinhos Twitter.com.br Meus Santinhos Ah, e não se esquece, hein? É com Z no final. Ah, e não se esquece, hein?